Olá família, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, estamos dando continuidade aqui a nossa série do bebezinho Godzilla E olha galera, nossa mamãe tá aqui pulando pra lá e pra cá que ela não morreu Fiquei muito feliz e eu pensei que a gente ia acabar perdendo a nossa mamãe Se você não viu o episódio passado, vou deixar aí na descrição pra você entender, ok? Que quase a nossa mamãe morreu Galera, desde já eu peço a você que tá chegando aí, que tá assistindo o vídeo Já deixa o gostei, quem não é inscrito já se inscreva no canal aí Ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, cara Você não pode perder... Nossa! Olha lá papai, o tamanho daquela cobrona que tem ali Acho que tem até uma brasilisque, cara Nossa papai, vamos tragar essa brasilisque aqui, ó Vamos papai, vamos! Isso! Ai, nossa velho Eita, essas brasilisques Eita beca, será que isso aqui são todos brasilisques? Eu não sei, cara, mas... Se for, ainda bem que eu tô com meus papais porções aqui pra gente acabar... Ai, nossa! Não, tem que ficar perto do papai, tem que ficar perto do papai de mamãe Pra mim não acabar morrendo, cara Vamos, acaba com eles, cara Vamos, vamos acabar com essa brasilisque Isso! E agora, lembrando, ó Tá tendo vídeo novo todo dia no canal De manhã às 11h15 E de tarde às 5h30, ok? Então, dá uma passadinha no canal Todo dia que tá saindo vídeo novo Ai, ai, ai Lembrando, o link do meu Instagram está na descrição aí Quem não me segue no Instagram ainda vai lá Me segue lá, eu respondo todo mundo, galera Isso! Vamos, vamos acabar com essa brasilisque Ai, 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 ai Sozinho aqui eu não consegui acabar com essa brasilisque não, cara Agora, o papai e a mamãe aqui Fica mais fácil, né? Ai, 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 é fácil não, olha Aqui, se eu não me engano, são umas, cara, ó Nossa! Já acabaram com as brasilisques Olha, rapaz, esse aqui, ó Elas que não estão querendo sair Mas eu tenho certeza que são brasilisques aqui, ó Enterrado aqui, ó Aqui são, cara Elas não estão querendo sair É isso mesmo, mano Não quer sair, não E a gente não consegue atacar ela quando ela tá dentro da terra assim, cara É que complica, né? A gente não consegue, ó Se eu tacar o fogo, ela não tem dano nenhum Ah, então vamos deixar essas brasilisques aqui E aqui vamos Vamos embora, né? Deixa ela ir Vamos, papai e mamãe Vamos cair fora daqui, vamos Vamos procurar um lugar mais aventuras e mais comida Pois eu já estou Eu tô com muita fome ainda, cara Olha lá, brasilisque não saiu ainda Opa, fica de olho Não, saiu não Eu tô com muita fome ainda, cara E pode ser até algum Saurópede, cara Algum Brutossauro, né? Brachiosauro Nossa! Olha ali, mamãe e papai Godzilla Tem alguns Jaggernaut 32 ali Olha, tem uma manada Vamos pegar esses Jaggernaut, cara Isso Vamos, Jaggernaut Vai dar pra gente fazer um lanchinho da hora, cara Isso aí Isso, vamos Só cuidado Os Jaggernaut 32 são muito fortes, velho Vai, isso aí Vai Ai, nossa Ele me jogou longe, cara Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Vamos Ai Eita, tá me jogando muito longe, vai Vou deixar com a papai e mamãe aqui Vou ficar atacando só o fogo de longe aqui Nossa, velho Eles estão me jogando longe, cara Aqui, ó Pra vocês, ó Toma aqui, seu Jaggernaut Toma outro Jaggernaut Isso Vamos pegar esse Jaggernaut, cara Vai, acaba com ele Vamos Ai, 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 ai Meu Deus do céu, velho Vai Isso Vamos acabar com essa manada de Jaggernaut, cara Eu quero comer um Jaggernautzinho desse Eita, nossa Ele está arrabado Eles Nossa, velho Eles são muito fortes, cara Eles estão me jogando muito longe Só que ele está conseguindo acabar com eles São São os Os Godzinhos da dúvida Cara Isso, boa Vamos Nossa Minha termina acabou Isso Boa Consegui Eita, papai Cuidado Meu Deus do céu Ficou tudo verde Que agora você toca assim Que ele joga Cuidado com essa radiação, cara Pode acabar me machucando Eita, ele está fazendo a volta para baixo Isso aí Vamos lá continuar, né, cara Pois Eu ainda não estou satisfeito ainda não Pode Quanto mais bicho tiver Olha, tem um Tem um Teresina ali Uma galinha dele de banana Não, não tem ele não É Tado Uma Uma rabada do giga Acabou com eles Meu Deus do céu Foi muito forte essa, cara Você é louco E também tem outra coisa Vai que nossa mamãe Coloca um ovinho Mais outro ovinho de De Godzilla, cara Já Opa O que é aquele vermelho na frente, cara? Tem algum alfa ali na frente Olha, mamãe Tem um alfa ali na frente, ó Se a gente mata Um não Tem um bando de alfas Ai, bague Cuidado, mamãe Cuidado Você pode atacar Cuidado, cuidado Ele vai atacar Cuidado, ele está rodando Fogo nele Ai, isso Fogo nesse alfa Ai, 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 bague Meu Deus do céu Não tem só um não Tem vários Meu Deus do céu Vou atacar logo daqui Para ver Nossa, ele ficou parado Acho que porque a radiação paralisou eles Aqui, ó Toma de vocês aqui, ó Toma fogo Nossa, eles foram parados aqui, cara Ai, não, não, não Eu estou sozinho Ai, bague Socorro, socorro, socorro mamãe e papai, socorro, socorro na água não, 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 vai, vai, sai daqui, soia, soia, não, não, ai, 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 socorro, vou morrer, vou morrer, vou morrer, ai, não, 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 meu Deus do céu, bag, vem, vem mamãe, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, socorro, ai, eu ataca, cutuquei, ah, que isso é demais, cara, venha, socorro, isso, venha, venha, ai, aqui, ó, toma ali fogo também, ó, venha, os outros golizinhos estão lá, atacando, tá só, tá brigando na água, cara, cadê o outro, só trovei num, cara, socorro, vem, me ajude, vou morrer, socorro, isso, ai, é, vem mamãe, eu vou perder a mamãe aqui, vamos, venha, vou ficar perto dela aqui, vai, ataque ele, ataque ele, nossa, mamãe não morreu, não, não morreu, vamos, venha, venha, olha, ela tá ali embaixo, cara, ela ficou presa, vamos atrás, vamos pegar esses alfas aqui, vamos pegar os alfas, vamos, volta, volta, eles quase me mataram, a gente tem que se vingar deles, vamos, isso, olha aí, ó, eles são muito mais ácidos do que eu, cara, vamos, vai, vai, vai lá pra terra, pode ir, vamos, vamos, ai, mamãe, me protege, me protege aqui agora, esse alfa, olha lá, a toquecida tá pegando nele ainda, cara, vamos naquele bolo de alfa logo ali, que a gente consegue acabar com ele, venha, vamos, ei, tô muito perdido, cara, será que a gente vai conseguir? Eu não sei, eu pensei, eu tomei um baita susto, pensei que aí, a gente ia perder a nossa mamãe, mas não perdemos, não, vai, eu vou tacar fogo aqui, logo a mamãe vem, na sequência, vai, finaliza, vamos, vai, mãe, aqui, ó, vai, ai, ai, é, isso, agora vocês vão se ver com a gente, agora somos dois, godzira e meio, né, cara, vamos, isso, Taca de fogo nesses alfas, cara, vamos, isso, vou ficar só de longe pra mim não ficar levando muita mordida, vai, ai, 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 eu vou ficar tacando com fogo, porque, então, por trás a gente é melhor, cara, pra mim não ficar levando muito dano, não, o outro, eu vou me guiar dele, ele tá lá, tá lá com a tua piscina grudada no corpo dele ainda, por isso que, e não vem caindo, vai, aqui, ó, toma, isso, vamos, papai godzira, acaba com esses alfa hacks, isso, se a gente conseguir acabar com eles, cara, a gente fica mais forte, galera, Esse chiado é desse poder do godzira, tá, vai, isso, vamos, boa, dois, já caiu, três, nossa, caiu um monte de vez, isso, vamos, acaba com eles, acabem, vamos, tem mais um ali atrás, ai, 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 vamos, bag, meu Deus do céu, cara, vamos, eita, vai, 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 isso, vamos, boa, conseguimos acabar com eles, acaba, conseguimos, vai, eita, vamos, Vamos, tacar de fogo nesse alfa hacks, cara, ai, 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 meu Deus do céu, bag, pronto, acabei com mais um, isso, eu não, mamãe e papai, né, eu tô só ajudando aqui, dando um pouquinho de dano aqui, mas é quase nada, boa, conseguimos acabar, será que tem mais algum por aqui, conseguimos acabar com todos, cara, ah, moleque, porém, eu também fiquei muito ferido, cara, olha como, olha como eu fiquei arregaçado, Você é louco, né, papai e mamãe, agora pode descansar um pouquinho, nós temos que descansar, não podemos, opa, olha, mamãe, o que tem aqui, tem ovos, e acho que é de, dos alfa hacks, cara, a gente pega, mamãe, deixa eu ver se ela fala que pode pegar, pode, pode, mamãe pegar, ali, os dois falaram que pode, tá balançando a cabeça, pode, ó, ó, sim, isso aí, vamos lá pegar os ovinhos, então, que vai ser os nossos irmãozinhos, cara, isso aí, que legal, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, Vamos pegar esse aqui, esse irmãozinho aqui também, ah, moleque, prontinho, pegamos, vamos, mamãe, vamos levar pro lugar seguro agora pra colocar esses ovos, né, pode deixar que eu vou levando, já dei pra mamãe aqui, olha, vou pulando aqui, que eu já tô feliz que eu vou ter mais dois irmãozinhos, mesmo que não são godzilla, né, cara, mas, quem sabe, no próximo episódio, a nossa mamãe godzilla não decide ter um ovinho aqui também, olha, o papai tá lá atrás, deixa ele lá, vou deixar ele lá, daqui a pouco ele vem, Deve tá lá descansando, deve tá cansado ainda, né, cara, olha, mamãe, eu acho um bom lugar pra gente colocar os ovos aqui, ó, o que que você acha, tá, tem água, tem uns campos signatos pra gente poder caçar aqui pra dar pra ele, ó, tacar fogo aqui, já foi, vamos colocar aqui, a gente aqui, ó, pode pescar, dá qualquer coisa de comida pra eles, né, acho que é uma boa ideia, a mamãe tá limpando o lugar aqui, é, eu acho que eu vou colocar os ovos aqui, ó, pode colocar, pode, pode, ó, tá vendo, balançou a cabeça, pode, vou colocar aqui, Prontinho, coloquei os ovos aqui, agora, galera, vocês que querem ver a próxima, que é só que vocês querem ver esse filhote nascendo, vocês querem ver esse filhotinho crescendo junto com comigo, com o seu bebezinho, que logo, logo eu tô adulto, vou tá daquele tamanhozão lá, cara, se você quer ver a próxima parte, vou deixar uma meta aí, de 450 likes, deixa o like, galera, na próxima parte, ok, e me ajude a bater a meta aí de 20 mil inscritos, assim que bater 20 mil inscritos, vamos ter live especial de aqui, survival e, vou ver aqui no playastino, então, falou, espero que vocês tenham gostado, até as próximas, beijo e fui!